Já estamos de volta com o Balanço Geral Sergipe, rapidinho, né? E já vem pra cá porque o seguinte, equipes do Getan e da 4ª Companhia do 3º Batalhão em Itabaiana prenderam traficantes, minha gente, com cerca de quê? De 75 quilos de maconha. Põe as imagens aí pro pessoal, a informação de que os indivíduos estariam à espera de um carregamento de drogas. Chegou a polícia por meio de quê? De denúncia anônima, como é importante, tá vendo? Os suspeitos que estavam em Itabaiana seguiram até a cidade de Lagarto, onde foram abordados pela polícia militar ao chegarem em uma pousada. Foram presos, atenção, Sara Pinheiro Dantas, de 18 anos, Márcio dos Santos, de 28 anos, que havia saído do presídio no último dia 17 de janeiro, além de Samuel Oliveira Cruz Neto, de 19 anos, que coleciona, meu amigo, uma vasta lista de medidas socioeducativas, não deram certo pra ele, né? Ele é acusado, ó, de ter assassinado uma pessoa e ter queimado o corpo depois. O entorpecente apreendido e os presos foram encaminhados ao COP, tá?